Square Enix, a única coisa é o Octopath, tá, é irado, o jogo é muito maneiro, mas é quase um jogo indie, né? Aí tem lá o The World Ends With You também, é muito irado, não dá pra reclamar, mas é um jogo de DS, que pra os padrões de hoje em dia parece um jogo indie. Dragon Quest XI nem se fala dele, não sabemos onde é que tá. E sobre Red, sabe, tá tudo bem, o Red falou realmente que os jogos vão ser lançados, que as third parties vão voltar. Galera, eu também adoro o Red, My Body's Ready, sabe, Kicking Ass, Taking Names, mas o Red é um cara de marketing, ele sempre fala o que a gente quer ouvir, sabe? O Red conta muita mentira falando só a verdade, sabe? Quando ele diz que as third parties estão voltando e que tem mais anúncios, beleza, deve ter mesmo. Mais jogo de Lego aí pra sair, mais uns jogos aí menores, sabe? É verdade o que ele tá dizendo. Mas aí a hora que ele fala isso, a gente começa a sonhar com várias coisas boas, pô, Assassin's Creed Odyssey vai ser lançado no Switch, outros jogos aí, grandes multiplataformas vão ser lançados. Cara, eles não vão vir, sabe? Não vão vir.